Olá a todos, meu nome é Ramon Mussolini Mapaiva e hoje estou aqui para apresentar um projeto que foi desenvolvido no Laboratório de Imunologia e Inflamação na Universidade de Brasília, sobre orientação da professora Kelly Grace Magalhães. O título desse projeto é Efeitos do Omega 3 e DHA em Parâmetros Carcinogênicos de Células de Melanoma. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o melanoma. O melanoma é uma neoplasia de pele derivada dos melanócitos, que são as células responsáveis por produzir os pigmentos que conferem cor à nossa pele. As melaninas. Segundo o Inca, 30% das neoplasias que afligem os brasileiros são neoplasias de pele, sendo que dentre essas, 3% são melanomas. Mas apesar do número relativamente pequeno de pessoas acometidas por essa doença, ela é, dentre as neoplasias de pele, a mais letal, em decoência da sua alta capacidade metastática, do seu diagnóstico tardio e também do seu difícil tratamento. O DHA, por sua vez, é um lipídio que pertence à família do ômega 3, que são astros gástricos essenciais, obtidos exclusivamente por meio da alimentação principalmente de peixes, mas também de algumas fontes vegetais. E eles são muito estudados devido a seu potencial na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, neuronais, virais, tumorais, dentre outras. Dito isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade, a capacidade proliferativa, o perfil de morte e a biosíntese de corpúsculos lipídicos em células de melanoma murino moduladas pelo ômega 3 na forma do DHA. Primeiramente, foi realizada a cultura celular das células B16F10, que são derivadas de melanoma murino. Essas células foram, então, ou não, estimuladas com o ômega 3 na forma do DHA. Nosso primeiro ensaio buscou avaliar a viabilidade mitocondrial dessa célula, de forma que ela foi marcada com o tetrasóleo de MTT, que é convertido a cristal de formazã pela atividade mitocondrial da célula. Essa conversão é mensurável utilizando espectrofotometria. Nosso primeiro resultado demonstrou que DHA é capaz de diminuir a viabilidade mitocondrial dessa célula de forma dose-dependente, assim como de forma tempo-dependente, principalmente nas concentrações de 25 e 50 micromolar. Em seguida, nós realizamos um ensaio de formação de pólos, a fim de tentar definir um pouco melhor que tipo de morte estaria ocorrendo nessa célula. Para isso, nós marcamos as células com iodeto de propídeo, que é um agente intercalante de DNA. Nós realizamos a líquida desse experimento também utilizando o espectrofotômetro. Nosso resultado demonstrou que DHA é capaz de induzir a formação de pólos na membrana dessa célula na concentração de 50 micromolar, demonstrando, então, que o ômega 3 estaria induzindo uma forma de morte lítica nessa célula. Em seguida, nós realizamos um ensaio de proliferação celular, onde nós marcamos as células com CFSE, que é um composto fluorescente que é captado pela célula e que a cada ciclo de divisão celular é dividido entre as células filhas, de forma que a fluorescência individual de cada célula diminui. A leitura desse experimento também é feita utilizando citometria de fluxo. Nosso resultado demonstrou que DHA é capaz de diminuir a proliferação dessa célula na concentração de 50 micromolar no tempo de 48 horas. Por fim, nós realizamos um ensaio para avaliar a biogênese de corpulsos lipídicos, onde nós marcamos as células com a sonda BODIP, que é capaz de se ligar a lipídios na membrana plasmática ou no corpulsos lipídicos. E nós também realizamos a leitura desse experimento utilizando citometria de fluxo. Nosso resultado demonstrou que DHA não foi capaz de modular essa síntese de corpulsos lipídicos. Nosso estudo corrobora com a literatura demonstrando o potencial do DHA em reduzir a viabilidade celular, assim como a proliferação das células de melanoma urina. Mais estudos ainda devem ser feitos a fim de determinar que forma de morte foi detectada no ensaio de poros. Essas foram as minhas referências. E eu queria agradecer primeiramente a minha família por ter me criado e me ensinado muita coisa. Por ter me dado muito apoio motivacional. Então, principalmente a minha mãe, a minha irmã e o meu pai, e também os meus irmãozinhos caninos. E também queria agradecer, é claro, ao Laboratório de Modulologia e Inflamação por ter me acolhido na faculdade e me ensinado muita coisa. E eu queria agradecer especialmente também a professora orientadora, a Kelly, e as minhas colaboradoras, a Heloísa, a Débora e a Luana. Muito obrigado. 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 Obrigado.